Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste dele, o vídeo de hoje está espetacular, nós vamos tentar pegar aquele caçador cego lá galera, vamos com tudo lá, vamos tentar pegar a cabeça dele galera, eu tentei ali, já morri galera, já morri ali para ele ali, então a minha bolsa está lá, vou deixar lá e vamos lá, depois eu pego meu corpo que está lá, valeu galera? E vamos que vamos que aqui a gente é insanidade Galera, vamos tentar matar ele Eu gostaria de pedir o like de vocês, galera Dá ajuda, galera Não custa nada dar o like Pô, o vídeo tá pegando poucos likes aí, galera Dá uma moral aí, você que é inscrito fiel E você que não é inscrito fiel Tá se jogando agora pelo vídeo pela primeira vez Dá o like aí, comparece no canal, valeu Eu conto muito com o apoio de vocês Vocês ajudam demais a gente, tá, galera E vamos lá, galera, vamos com tudo aqui Tomara que eu não morra novamente aqui, galera Porque o meu jogo tá meio bugado, cara Eu não consigo fazer aquele macetinho da parede, tá Tá zoado Eu tô tentando fazer o macetinho da parede sem levar dano ali Mas tá complicado, galera Tá complicado ali, não sei porquê, cara O boneco tá... O grandão tá fugindo, cara O grandão tá fugindo ali da parada ali Mas vamos lá, vamos que vamos Vamos tentar, galera Vamos tentar aqui no objetivo aqui Ver se a gente consegue matar esse candango aí, tá, galera Se a gente conseguir matar ele, show de bola Porque aqui nós é carne de pescoço Só meu corpo ali, galera Meu corpo ali, ó Vamos tentar vir aqui, ó Devagarinho aqui, ó Beleza Boa Ele tá batendo ali na gente Ele já deu um danozinho ali, né Eu vou tentar matar ali com... Com... Ah, moleque Quase que eu dou mole ali, ó Tá vendo aí, ó Eu esqueci desse detalhe aí, ó Vamos lá Vamos arrancar ele ali no coração dele ali, beleza Encosta aqui, ó Show Quando ele vier de novo A gente vai ali de novo ali Não vamos até o final, tá, galera A gente tem que se controlar aí pra inoer até o final Beleza, show Ele vai bater ali, ó Aí você pega ali, arrebenta ele ali Tira a ferrezida ali, ó Show Ó, ó, ó Isso, isso aí Ó, ele foi lá pro final lá, galera Será que ele foi comer? Agora vamos ver Agora eu não sei se ele foi comer Foi comer o safado, rapaz O safado foi comer, tá vendo? O bug não tá dando certo comigo, galera O bug não tá dando certo com o tuba, tá, galera? Não sei o que tá acontecendo Beleza, show Ó, tô distante aqui, ó Vamos lá Beleza, show Isso aí, ó Arranca ele aí, ó Vamos lá Vamos trocar aqui nossa arma aqui, beleza? Vamos trocar aqui nossa arma aqui E vamos lá Vamos esperar ele Puxar ali Ele puxou ali A gente fica aqui, ó Show Ai Errei aqui, ó, galera Tá vendo aí, ó Ó, ó, ó Um pouquinho que tu vai mais pra lá Ele mete o pé, galera Ele mete o pé Ele é carne de pescoço, tá, galera? Ó Ó, vamos deixar ele bater aqui Show de bola Vamos dar umas porradas negras aqui, ó Beleza Quando ele estiver chegando aqui A gente Ó, ó, ó Ele vai comer ali A gente pega Já aciona aqui E já mete o pé pra cá, galera Já mete o pé pra cá Ele vai bater na gente Tem que controlar aqui A parada da comida aqui, ó, galera Come Show Ó, ó O que ele vai fazer aqui, galera? Ele vai fazer aqui, ó Beleza Show Vamos meter o pé aqui, galera Vamos meter o pé aqui Vamos direto aqui pro cantinho aqui, ó Isso Isso aí, ó Beleza Então vem na fita Será que com esses 16 agora Ele vai comer, galera? Agora fiquei na dúvida, tá? Fiquei na dúvida Beleza Show de bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Arrebentar ele aqui, ó Vamos lá Já comeu uma vez, tá? Agora é abaixo de 400 Vamos ver se a gente consegue aqui, galera Porque naquela hora não deu certo Beleza Show Ele vai bater aqui, ó A gente já pega ele aqui, ó Já sapeca ele aqui, ó Já Ah, meu Deus do céu Quase que eu errei, galera Viu? Quase que eu errei aqui Fiquei travado ali na porta Beleza Show de bola Ele vai bater aqui, ó Ele vai bater Beleza Show Quem vai ficar aqui? Vamos ficar aqui, ó Porrando ele aqui, ó Ó, galera, ó Estamos chegando aqui Beleza Começou a comer Beleza Aciona aqui, ó Show Ele vai bater na gente aqui A gente só controla aqui A vida aqui, ó, galera Pra não gastar muita arma, tá? Come Beleza Show Mete o pé Isso Isso aí, ó, galera Isso aí, ó Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Que se ele for lá pra cima, lá A gente vai ter que controlar aqui Na porrada aqui, ó, galera Controla a porrada dele Beleza Show Come aí Tem que comer logo, galera Ó, moleque Vamos trocar aqui pela Outra arma aqui Show 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 Ó, controla Come Deixa ele bater aí, galera 91 E agora? Mete o pé Mete o pé A gente não pode deixar ele bater na gente ali, ó Largo arco nele aí, galera Acho que agora a gente mata ele Show Show de bola Caiu na nossa frente aqui Ah, moleque Tubarão nem gosta, né, galera Nem gosta Vamos pegar nossos kits aqui, galera Vamos equipar nossa mochila aqui Vamos pegar tudo que tem aqui direito O que é nosso, cara Essas paradas aqui é nossas Vai ficar aí É ruim, malandro É ruim Vamos pegar aqui, ó Vamos jogar pra cá Jogar pra cá Beleza Show de bola Matamos o Kandam Vamos comer aqui Uma paradinha aqui Pra ficar bonito aí E vamos ver O que ele tem pra gente aqui, galera Vamos ver o que ele tem pra gente aqui Beleza Show Ah, não acredito nisso Tudo que eu queria eu consegui A cabeça do Kandango Malandro Isso que eu tava querendo, galera Isso que eu estava querendo A cabeça do Kandango, galera A cabeça do Kandango Pegamos aqui os medalhões aqui Show de bola Vamos ver se tem mais alguma coisa Pra gente deixar pra trás aqui Vou deixar aquela arma ali, galera Porque vocês já viram, né Pegamos a cabeça dele, galera Pegamos a cabeça dele Vamos lá, vamos lá Larga o aço aí Pra geral ver Ah, moleque Mais uma vez Ele caiu pra gente, galera Mais uma vez Vamos passando aqui Ver se tem alguma coisa interessante aqui Mas que agora dá pra pegar alguma coisa aqui Show de bola Não dá pra pegar aqui Beleza, beleza, beleza O que eu vou fazer aqui, galera Eu vou junto com vocês Lá pra nossa caxanga Pra ver o que a gente vai fazer Com essa cabeça dele aí, galera Onde a gente vai colocar Beleza E eu vou trazer o vídeo pra vocês Tá, a fortaleza Consegui juntar uns recursos Vezinho aí, valeu E vai ser top, hein, galera Vai ser top Mas primeiro a gente vai colocar A cabeça dele lá Na nossa caxanga Tá, galera E vamos lá, vamos lá Eu tenho que ver como é que faz Não sei se é só pegar e pregar, né Vamos ver qual parede que é Ah, moleque A cabeça do monstro é nossa O objetivo tá traçado, galera O objetivo tá traçado aqui Top demais Conseguimos Aí limpamos 100% O bunker Nível fácil e nível hard, galera Limpamos 100% Sem dor de cabeça Tá, galera Claro que gasta um pouquinho Mais de arma, tá O cegão aqui Eu quis Opa, vamos lá no especialista lá, galera Vamos ver aqui, ó Se a gente vai conseguir juntar mais alguma coisa Olha isso aqui, ó Vamos colocar aqui esse verdinho Show Cadê a medalha? Vamos colocar a medalha aqui Beleza Vamos botar o caderno aqui Ah, meu garoto Eu acredito que na próxima A gente consegue alguma coisa, cara Eu acredito que na próxima A gente consegue alguma coisa Cara, nós estamos com muito cartão vermelho Entendeu? Estamos com cartão vermelho Dá pra abrir o baú Vou fazer um vídeo abrindo o baú Tá, galera? Vamos fazer um vídeo abrindo o baú, né? Tem que fazer, né? Porque vocês já viram, né? Tem que levar as paradas todas lá pra cima Que só vem as paradas sinistras Antes do bunker fechar, tá, galera? Antes do bunker fechar Beleza Vamos colocar aqui Show de bola Vamos guardar as paradas aqui, galera Vamos guardar essas paradas aqui Vamos deixar essas armas todinhas aqui, ó Porque a gente não precisa delas, cara Depois, quando a gente precisa delas, beleza Alô, tô aqui Beleza 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 Tá aqui Show de bola Vamos guardar aqui Guardar aqui Guardar aqui Vamos ficar só com aquela lá, tá, galera? Vamos guardar esse negócio aqui Vamos guardar essa comida aqui E vamos com essa comida aqui Não, o cupom também tem que guardar, galera Vamos deixar o cupom aqui Beleza A cabeça do dinossauro Do monstro Não sei nem que peste é essa, galera Na moral Não sei nem que Vamos lá Vamos lá Vamos botar um dirigir aqui Vamos que Vamos que A gente tem que enfeitar a nossa parede lá Tem que enfeitar a nossa parede lá E tem que ver onde a gente vai colocar Acho que vai ter que colocar naquele cofre ali, cara Vamos ter que colocar naquele cofre ali Beleza Ó, tão querendo invadir lá Vamos botar um dirigir aqui, galera Pra gente não perder tempo Valeu? Porque Já se passou muito tempo aí A gente matando lá Já deve ter passado mais de 10 minutos de vídeo E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que aqui a gente é insanidade Vamos colocar um entrar aqui E vamos ver o que a gente consegue, galera Como funciona essa parada aqui É É um troféu zá Será que a gente consegue pegar mais de uma cabeça dele, cara? Deixa no comentário aí, galera Se a gente consegue pegar mais de uma cabeça aí Quem já pegou, entendeu? Deixa no comentário aí Valeu, galera? Vamos lá Vamos lá Olha isso aí, galera Olha isso aí, ó Eu tô pensando em botar aqui, ó Aqui, ó Acho que seria o ideal Que aqui é o meio da base, né? Tem aquela outra parte lá Tá vendo? Aqui seria o ideal, ó, galera Aqui, ó Aqui seria o ideal Vamos ver aqui, galera Vamos ver, ó Construir Como é que funciona essa parada, rapá? Eu tô aqui Bota aqui Girou 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 O que é isso, galera? Olha isso Aqui Vamos botar aqui pra ver qual é Vou botar aqui pra ver qual é Show Vamos fechar aqui, ó Show de bola Olha isso Ah, parada É uma parada ali em pé, galera Vamos ver se a gente consegue mexer nele Mobili Consegue, galera Consegue girar, ó Vamos ver aqui Como é que fica Caraca, galera Fica muito massa Olha isso Ah, moleque Não, vai ficar aqui, ó Vai ficar aqui, galera Vamos tirar ela dali Vamos tirar ela dali Vamos tirar ela daqui, ó Vamos mover aqui Vamos colocar aqui, galera Aqui, ó Nossa entrada aqui, ó Não, aqui, ó Não, aqui, ó O que é que não pode aqui? Ah, agora foi, ó Ué? Estranho Coloque no chão Nível 2 Nível 2 Vamos ver aqui agora, galera Vamos ver Como ficou Cara Aqui ficou perfeita, galera Deixa no comentário O que vocês acharam dela aqui Olha isso Olha isso Que lindo, cara Olha isso Que lindo Vamos lá Vamos tacar o aço aqui, ó Ó Olha lá Caraca, moleque Chega Chega mais pra cá Aqui, ó Olha isso Tentar virar pra cá, galera Ah, aí sim, galera Aí sim Olha que top, galera Ficou top ali Deixa no comentário Onde vocês querem que eu coloque Se quer que eu coloque Naquela parede ali de dentro ali Ou se quer que eu coloque aqui Valeu? Tamo junto aí, galera Espero que vocês tenham gostado Fui